O Reino Unido sofreu outro ataque terrorista na noite de ontem. O atentado ocorreu depois de um show na cidade de Manchester. 22 pessoas morreram, cerca de 59 ficaram feridas, a maioria crianças e adolescentes. Milhares de pessoas fazem uma vigília nas ruas de Manchester para homenagear as vítimas do ataque reivindicado pelo Grupo Estado Islâmico. A primeira-ministra britânica, Tereza May, confirmou que o autor do ataque tinha agido sozinho, mas ainda não estava claro se outras pessoas tinham ajudado na preparação do atentado. May disse também que a polícia britânica já sabe o nome e a nacionalidade do terrorista. Tereza disse que todos os atos de terrorismo são covardes, mas este ataque foi uma terrível e doentia covardia, atingindo inocentes, crianças indefesas e jovens. Toda a região em torno da arena foi isolada para o trabalho dos peritos. O atentado aconteceu às 10h35 da noite, horário local, 6h35 da noite, hora do Brasil. Era um show de uma cantora pop juvenil no Arena Manchester. O público tinha entre 9 e 24 anos de idade. Houve desespero. A polícia logo chegou ao local. Ambulâncias socorriam as vítimas. Essa jovem disse que estava com sua irmã saindo do show quando ouviu a explosão. Então, nós começamos a correr, contou. Eu podia ouvir pessoas gritando, chorando, todo mundo correndo. O prefeito de Manchester agradeceu a ajuda de centenas de policiais, bombeiros e socorro médico, que trabalharam durante toda a noite. É difícil acreditar no que aconteceu aqui nas últimas horas. Os responsáveis escolheram aterrorizar e matar crianças, jovens e suas famílias. Penso nas famílias dos mortos e feridos e faremos tudo para apoiá-los. Dois meses atrás, um ato de terrorismo levou o pânico e caos ao centro de Londres, na manhã do dia 22 de março. Um homem espalhou o terror nos arredores do parlamento britânico, primeiro atropelando vários pedestres e depois atacando com uma faca agentes das forças de segurança que vigiavam o acesso ao centro da democracia britânica. O terrorista foi morto a tiros, mas o ataque causou sete mortes e deixou ao menos 40 feridos. Mas o ataque de ontem foi ainda pior. O Papa Francisco, num telegrama, expressou sua tristeza pelo atentado, que definiu ter sido um ataque bárbaro, uma violência sem sentido. Na carta, o Papa ainda agradece o trabalho dos socorristas e da segurança e garante suas orações pelas vítimas e os familiares. De acordo com a polícia britânica, Salman Abed, de 22 anos, autor do atentado, morreu na hora da explosão. O grupo extremista Estado Islâmico reivindicou a autoria do atentado nesta terça-feira em um comunicado nas redes sociais. Um dos soldados do califado colocou uma bomba no meio da multidão durante o show. O grupo também fez ameaças de novos ataques.